Olá, amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Nelly Crochê e quero desejar as boas-vindas aos novos inscritos e dizer pra vocês que são novos por aqui, que aqui é um canal onde você vai aprender o crochê de forma simples e bem facinha com os pontos básicos. Todas as peças aqui é uma junção de pontos básicos, porém, hoje, nós... E aqui é um perfil, voltando aqui a falar, aqui é um perfil que nós não falamos só pra mulheres, é crocheteiros e crocheteiras e iniciantes. Homens e mulheres fazem crochê, ok? Mas hoje eu não vou ensinar peça nenhuma. Hoje eu vou vir aqui pra bater um papinho pra vocês e contar pra você e responder pra vocês essa pergunta sobre blocagem. Eu... Quem ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar o link aqui do meu perfil no Instagram, onde lá eu falo mais um pouco do dia a dia, faço demonstração de algumas peças e a gente se interage mais um pouco lá no Instagram. Então, já corre e me segue lá. Primeiro assiste o vídeo e quando terminar o vídeo você corre pra lá. Mas eu... Me perguntaram nos stories lá no Instagram sobre o que é blocagem. E aí, eu disse, soberano da minha alma, o que é blocagem? E o que é que eu quero trazer pra vocês com isso? Sobre, geralmente, você sabe coisas que tem outro nome e você não sabe que sabe aquilo, entendeu? Que já faz aquilo. Então, essa preciosa artesã e seguidora minha de lá do Insta, eu não sei se ela é inscrita aqui também no canal, mas ela me fez essa pergunta. Ana, você faz blocagem com as suas peças? Aí, eu perguntei porque eu achei, eu disse, ó, isso deve ser alguma coisa que eu faço, porém a linguagem é diferente. E aí, ela me respondeu que blocagem é passar ferro nas peças. E aí, eu vi que realmente era algo conhecido, porém algo que eu não costumo fazer. Mas não tô dizendo que seria errado você passar ferro nas suas peças. Eu já passei ferro em um caminho de mesa pra deixar ele bem encorpadinho. Porém, se você fizer isso, você vai fazer o seguinte, você vai colocar um pano em cima e passar o ferro a vapor na linha, se ela for linha de algodão. Se for de malha ou se for de polipropileno ou fio náutico, não precisa passar o ferro. Mas não é um hábito que eu tenho, porém não é regra você não fazer. Você pode também fazer, que em alguns casos, deixa a peça bem encorpadinha, realmente, deixa a peça bem arrumadinha. Mas eu quero mostrar pra vocês aqui, que eu não faço blocagem, que seria o passar ferro na peça. Eu não costumo fazer isso. Quando eu lavo as peças, eu tiro as peças da corda, eu dobro e guardo. E até minhas peças que estão, geralmente, as artesãs e criadoras de conteúdo, tem algumas peças sem terminar, né? E guarda. Eu guardo também, do mesmo jeito que eu guardo as peças que eu guardo, minha guarda-roupa finalizada. Eu guardo aquelas que ainda falta terminar, do mesmo jeito, sem passar ferro. E agora, eu vou mostrar para vocês como é que elas ficam guardadinhas e não ficam machucadas nem nada, ok? Vou mostrar aqui pra vocês algumas peças que eu deixo elas no guarda-roupa organizadinhas, só que eu não passo ferro, ok? Então, eu não faço a chamada de blocagem. Aqui, ó, gente. Essas aqui são algumas peças, todas organizadinhas aqui desse lado. Não faço blocagem. Eu tiro da corda ou do varal, que não pode colocar em pendurada, né? Eu já falei muito isso também lá nos stories. Mas a forma que eu guardo é assim, sem passar ferro. Aqui são algumas peças. Essa daqui tá no cabide. É na técnica do crochê irlandês, tá no cabide. E eu ainda tô faltando tirar fotinha pra colocar lá no Insta. Essa daqui também está no cabide. Essa daqui é de polipropileno. Então, aqui são algumas peças. Eu tô mostrando pra você como é que eu guardo algumas peças que já foram finalizadas. E aqui, gente, é algumas peças que faltam terminar. Entendeu? Aqui é de linha polipropileno. Aqui é com lã. E as outras são 100% algodão. E é como eu tô falando pra vocês. Sem passar ferro. Sem fazer a blocagem. Então, gente, essas foram algumas demonstrações. Algumas, porque eu tenho várias peças guardadas. Finalizadas. Entendeu? E essas foram algumas pra eu poder mostrar pra vocês. Como é que eu faço. Mas que não é... Não faço a blocagem. Mas, voltando a lembrar de que a blocagem não é errado pra quem faz. Porém, também não é regra. Ok? Aí, agora eu quero que você deixe aqui nos comentários. Se você sabia o que é blocagem. Se você faz. Que é blocagem. Que é a mesma coisa de passar ferro na peça, né? Porque alguns lugares chamam de blocagem. E outros lugares chamam de passar ferro na peça. Eu deixo aqui pra você que se você faz. Que você... Deixa aqui nos comentários. Conte a sua experiência. Me diga se você sabia o que era blocagem. Se você faz blocagem na sua peça. Porque blocagem significa passar ferro nas suas peças. Depois de finalizada. Ou até no processo de execução. Porque tem algumas peças que é necessário até você tá alinhando elas. Ok, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu passei aqui rapidinho pra responder essa perguntinha aqui pra vocês. Deixar essa mensagem. Só foi mesmo esse bate-papo bem rapidinho. Espero que vocês estejam gostando. Tenham gostado daqui do canal, desse vídeo. E já te peço que você deixe o joinha. Que você deixe o seu joinha se não gostou. Que você deixe o seu joinha se você gostou. Que compartilhe esse vídeo se você gostou também. Pra que venha a ser alcançado. Outras pessoas venham a ser alcançadas. E pra também ajudar aqui no crescimento do canal. Ok? Eu desejo a todos vocês um excelente dia. E que Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Beijos. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.